Renato, queria voltar a falar de uma questão sobre a eleição aqui de São Paulo, que vocês falavam que ela foi muito acirrada, mas ela também foi muito violenta, como a gente nunca tinha visto em outras eleições. Queria entender se nas pesquisas que vocês fazem é possível medir como que o eleitor interpretou isso. Porque quando a gente via ali as pesquisas no dia a dia, não necessariamente a violência se refletia numa perda imediata de votos, talvez um aumento de rejeição, mas não numa perda de votos. A gente já consegue entender o que o eleitor pensa, como que o eleitor viu esse tipo de violência entrando na discussão política na campanha de São Paulo? Vamos falar da cadeirada, que foi talvez o ato de violência protagonizado por candidatos. Primeiro, vamos entender que o que foi violento foi o Marçal. Ele trouxe esse clima bélico para o processo. Nós estávamos com grupos de pesquisa acompanhando o debate que houve a cadeirada. Então, a primeira coisa é que isso levou a parte da eleição para o território do entretenimento. A gente teve aí o Brasil inteiro comentando isso. E a sensação que nós tivemos na prática, ouvindo os eleitores, era que ninguém acha legal um ato de violência. Todos condenaram o ato de violência. Mas a sensação que as pessoas tinham é que o cara mereceu. Então, teve, em um dos grupos de pesquisa, feito com eleitores da Zona Sul, que falaram, não, é errado. Mas se me chamassem de Jack, que é o que na periferia é sinônimo de estuprador, eu ia para cima também. Como é que alguém fala que eu sou estuprador? Sem ir para cima. Então, a sensação que na prática existe, olha, a violência é errada, mas o valentão da escola estava precisando de uma lição nesse processo. E isso aumentou ainda mais a rejeição do Marçal e custou a pouca chance que o da Atena já tinha.